Fala galera, como é que vocês estão? Então, trazendo um videozinho novo aqui de A Casa da Bruxa, né? Eu acho que esse aqui é o episódio 6. Episódio 6 ou 26? Tanto mais, né? Então a gente tinha acabado de parar aqui. Então vamos ver se tem mais alguma coisa. Nossa, Farquinha, ainda bem que eu não morri já, né? É, então vamos lá pra tirar a parte mesmo. E vamos ver o que que rola. Que eu acho assim que eu mostrei isso aí, mas... Não para de me assustar. Soldado de brinquedo com uma arma falsa e a cabeça está torcida. Era pra cá, né? A estátua da mulher, meu anel, meu anel, né? Tá trancado, tá. Nossa, agora parece que tá bem mais bizarro, né? Diário da Bruxa. Eu não gosto de estar doente, já tá. Então, gente, eu acho que essa parte eu já tinha feito, né? Então eu acho que a gente tinha que entrar aqui dentro. Uma lareira. Olhar dentro? Vamos olhar, né? Uma escada de ferro pra baixo. O soldado de brinquedo se envolveu pra cá. O livro chamado, tá? Mesma coisa. Nossa, parece que agora tá tudo quebrado, mano. Um vaso sem cores. Ó, se mexeu. Se a gente apertar... É, vamos descer. Nossa, mano. Ô, cacete. Caralho. Uma velha extravagante iluminando a mesa. Ó. Ah, mano, vamos lá. Cara, será que vai dar merda? Abrir a porta. Ó. A parede está fervendo. Pararam o fogo? Não vamos fazer nada por enquanto, né, gente? Abrir a porta. Nossa, mano. Quantas pessoas já veio pra essa casa? Cacete. Não tem nem como correr. Parece que agora a gente tá sujo o nosso corpo. Ah, não. É só impressão mesmo. Será que tem como a gente sair daqui agora? Ó, tem alguma coisa aqui. Ah, não. É que tá na cadeira, né? Vamos ver. Não quero abrir. Pô, bizarro. Pô, cacete. Nossa, que... Um buraco no chão, né? Tá, e se a gente fizer alguma coisa aqui? A faca na cozinha é pesada. O cabo está coberto com água preta e gosmento. Uma grande marca no chão. Tá, tá. Mesma coisa. Vamos parar o fogo. Uma panela quente. Abrir a tampa, olhar, cheirar, vamos cheirar. Tem um cheiro estranho, não aumenta o seu apetite. Uma panela quente, vamos olhar. Uma panela de metal, usada por muito tempo. Abrir a tampa. Olha que tá merda, né? Usou um tecido prósimo para puxar a tampa. Ah, eu achei que ia me matar. Uma panela sem tampa, investigar dentro, olhar. Hum... Hum... Uma salsicha e repulho está fervendo. Mas vamos investigar o que tem dentro. Você não ousaria fazer isso com a mão desprotegida? Vamos ver com os talher. Não. Nossa, mas será que vou ter que pegar alguma coisa ali? Não, não tem como mexer, não pegar nada aqui. E aquele... Aquela estátua voltou de volta para o lugar. Vamos ver se aqui tem a tampa. Não quero abrir. Com o cacete. Ah, mano, quer ver que eu vou morrer daqui a pouco. Será que vou ter que mexer nesses esqueletos? Um esqueleto... Uma pilha de esqueletos. Nenhum dos esqueletos tem mão. Nossa, mano. Eu não quero matar as bateretinhas. Nenhum dos esqueletos tem mão. A palitinha nas costelas do esqueleto pegar. Palitinhos dourados. Quer ver que eu vou morrer, mano? Nossa, mano. Que bagulho bizarro. Tá, mas já dá para saber, né? Você não usar. Ah, tá. É claro. Tem que pegar e fazer isso aqui. Sabe o que dá mais anseio, mano? Cachorro filha da puta. Os palitinhos pegaram alguma coisa. Outra, caralho. Pegou um anel de porco. Esqueleto ali em cima, mano. Ah, eu vou sair daqui, mano. Só vou ver aqui o negócio. Está escurecido e cheira mal. Não quero abrir. Ah, mano. Quer ver que eu tenho que voltar aqui? Não quero abrir de volta. Será que é alguma coisinha? Retorne as coisas para onde estavam. Ah, claro. Vai, mano. Vai. Eu vou devolver o negócio aí para você. Nossa, mano. Que medo, tá ligado? Esse esqueleto tinha palitinhos presos nele. Colocaram os palitinhos de volta. Aonde? Órbita ocular, cavícola, costelas. Colocou os palitinhos nas costelas do esqueleto. Mano, eu não quero morrer, então. Cacete. Tá, e agora? Ó. É escuro lá fora, tanto quanto os olhos podem ver. Será que agora eu posso sair? Agora eu posso sair. Você viu alguém descendo as escadas. Ó. Eu não consigo sair daqui. Ah, mano. Vou ter que voltar e fazer tudo de volta? Então, já volto. Eu vou tentar descer agora correndo. E vou tentar ir para a chaminé de volta. Para a chaminé não, né? É para a chaminé. Eu acho que é a chaminé. Então, vamos lá. Porque eu só tenho alguns segundos. Foi? Foi. Eu consegui? Nossa, mano. Agora eu vou lá salvar aqui nem um desesperado. Bom, a gente conseguiu uma parte. A gente conseguiu o anel da garota, né? Então, vamos colocar o anel e vamos ver como que ficou. Então, vamos ver como que é, né? Colocaram o anel. Estátua da mulher. Estátua da mulher. Ah, ah, ah. Esse é o meu. Obrigada. Ouviu alguma coisa de se trancar. A porta abriu. Ai, caralho. Pelo menos se eu morrer, é só eu devolver o anel para a garota e sair correndo de bem. Nem uma garotinha de volta. Porque a gente é uma... Ah, mano. Ó. Ué. Ué. Que bagulho bizarro. Quer ver que a gente vai ter que achar uma garotinha? Não quero abrir. Um pedestal roxo. Pegar boneca? Não vou pegar porra nenhuma, não. Ah, tá. Eu já entendi o que eu tenho que fazer. Não, pera aí. Eu vou colocar a boneca aqui de volta e tentar salvar antes, né? Ué, eu não consegui de volta. Ah, mano. Pera aí. Vocês vão se ocupar segurando boneca, claro. Mas, mano, por que a bruxa quer nos matar, cara? A gente não... A gente não fez nada de errado. A gente tava perdido numa floresta. Por que ela quer tanto a gente? Sabe? Tipo, não tem... A Correia não pode ser psicopata o suficiente pra fazer isso, assim, de graça. Eu, pelo menos, é o que eu acho, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Porque eu não vi nenhuma boneca, então, né? Ouviu alguma coisa de estrancar. Nossa, isso foi bem facinho. Ah, mano, eu vou voltar e vou salvar de volta. Então, eu já volto. Então, gente, eu não tinha como salvar. Então, eu só vou mandar aqui e provavelmente eu vou... Ah, o gato tá preso até aqui. E, ó... Parece que esse é o último andar. Nossa. Então, né? Já que esse é o último andar, gente, eu vou fazer assim. Eu vou continuar gravando, mas eu vou ver mais alguma coisinha. Tipo, se eu morrer, eu volto, eu acabo o vídeo e tudo mais. Então, vamos ver, né? Uma xícara meio vazia de chá de gengibre. Ou gengibre, né? Nossa, parece que nem aquela floresta de lá. Pássaros comem verduras. Prontas assustadoras para quem o caminho. Nossa, mano. Nossa, que medo, tá ligado? Parece que tá com uma aura bem mais assustadora. Pelo menos é o que mostra, né? Tem duas portas aqui. Vamos ver o que tem aqui agora. Um livro, uma porta, ou sela, né? As flores vermelhas estão cochichando uma com as outras. Uma gaiola de metal, não fazer nada. Está trancado. Alguém está gemendo ali dentro. Falar? Não, não vou falar nada não. Ainda não. Medicina. Medicina. Está trancado. Um livro chamado As Plantas Falantes. Ler. As flores são bonitas e sabem falar. Essas são as suas características. As flores brancas são as mais bonitas do jardim. Quando tocadas pela chuva, suas pétalas brilham. As flores vermelhas são sábias, mas elas estão sempre mentindo, então tome cuidado quando conversar com elas. As flores amarelas são amáveis e o pólen produzido por essas flores são uma medicina forte que pode matar ou dar vida. Então, tá, né? Caralho. Quer ver que eu vou morrer? Ah, não. Um buraco sem fim, invisível. Tá, vamos conversar ali com o povo que estava gemendo. Alguém está gemendo, falar. Medicina, você tem alguma? Não tenho. Ele cuspiu, mas vai se fuder então, né? Tô tentando, tá ligado? Olhar. Algo balança a aça de geralmente. Ainda não vou fazer nada não. A solução é vermelha. Tá, mesma coisa. Vamos ver se eu consigo. Ah, flor branca, né? Que é bonita. Flor bonita, como vai? Nossa, mano. Árvore velha. Precisa de alguma coisa? Concordar. Balançar com a cabeça. Então fique quieta. Caralho, que cavalo, tá ligado? Um grupo de rostas artificiais. Vamos ver na outra sala, né? Que são as flores que tem pólen e tudo mais. Um grande relógio. O tempo passa pra tocar. Vamos tocar. Ah! E eu não consegui nem terminar de ler, tá ligado? Mas, gente, eu acho que... Mas, gente, eu acho que o vídeo vai ficando por aí mesmo. Então... Ah, não. Vou tentar mais um pouco. Vamos fazer um negócio mais rapidão, né? Speed runs in. Prateridas forradas com chá e doces enlatados. Eu sei que tem mais dois quartos aqui. Caralho, mano. Tem que parar de me assustar. Diário da bruxa, Ler. Então uma garota veio para brincar. Uma garota fofa com tranças douradas. Olha só eu. Então a gente que veio aqui. Mas como? Se a gente acordou desacordado. Está um breu aqui. É. Melhor nem ali, né? Flor amarela. Honestamente, ela é um estorfo. Flor amarela. Ó, ninguém vai alguma coisa com aquela garota? Se alguém o fizesse... Ah, sim. Nós compartilhamos nossos pônei maravilhoso. Minha nossa, você tem braços grandes. Mano, está passando moto bem agora. Flor amarela. De fato, sem ela, nós seríamos as flores mais bonitas do jardim. É, eu sei, né? Tem alguma coisa escrita aí em cima. Ah, as flores de vocês morrerão também. X. Mas eu não tenho nada comigo. Ah, cama confortável. A cama confortável. Cama confortável. Olhar para debaixo da mesa. Hum. Hum. Tem uma caveira no chão. Pegar? Obteve uma caveira. Ah, mano. Quer ver que eu fiz cagado? Faz uns de flores. Não. Seria muito fácil se... Nossa, mano. Que merda. Você quer saber como X é uma flor? Ou como matar? Eu acho que é isso. Ou vir. Nenhuma das três maneiras de ser X é a própria você deveria desistir. Eu esqueci qual é a maneira própria de X uma flor. Ou é rasgar, ou é desenraizar. Planta vermelha. Desenraizar e arrancar são ambas maneiras próprias de X uma flor. Mas por que que a gente vai fazer isso? Olhar. Algo balança as asas ligeiramente. Você firmemente destranca. Ligeiramente. Vamos ver com a caveira. Não faz nada. Está trancado. Alguém está gemendo lá dentro. Não vou falar nada. E a caveira? Alguém está gemendo ali dentro. Não, não vai adiantar. Pô, mano, mas eu não quero fazer caralho. Tem uma pequena caveira na cadeira. Você obteve cadeira. Ah, tá. Entendi. Quer ver que eu vou ter que achar outras coisas dessas só para colocar naquela cama lá? Ah, vamos falar. Árvore velha. Precisa de alguma coisa? Concordar. Não há nada que eu possa fazer para você. Fique quieta. Valeu, caveira. Valeu, árvore. Ó, vou te ajudar pra cacete. Flor bonita, como vai? Não, mano. Eu não vou fazer nada disso. Estou bem. Obrigada. Tipo, tá ligado? Eu não quero fazer mal para os outros. Mas é isso, gente. Eu não sei o que tenho que fazer agora. Eu vou ficar nesse próximo episódio, que provavelmente vai ser o último. Então, valeu, falou. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei. Entrar nas redes sociais do canal também, né? E valeu, falou. E até mais. E até mais. E assim... E aí... E aí...